Notícia, cara, eu não tenho paciência, eu acho que, pô, ficar gravando dois, três vídeos por dia... É, tá, e deixa pra pôr a chata do Gabriel Amaral, chato pra caralho... Deixa pro Gabriel, deixa pro Capuano lá do Central, deixa pra... O Capuano não dá notícia também, ele nem sei até hoje o que ele faz, gente. Beleza, galera? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Foca no Flu, né? Você deve estar achando um pouco estranho, porque hoje não é vlog, né? Mas o canal agora tem outros conteúdos, não é só vlog, né? Estamos aqui com ele, Phil. Gosto desse conteúdo aqui, tá? Esse conteúdo me pega. Pô, serviço de saúde, obrigado pela presença. Phil. Não sei o que eu vou fazer aqui nesse canal ainda, mas tamo aí. Importante que a gente tá aqui, tem cerveja e o petisquinho. Phil, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Diga. Normalmente eu coloco ali na legendinha ali embaixo, Phil, alguma coisa, né? Da onde? Bêbado. Que jogada, é... Caraca, cara, minha vida hoje é... O que eu boto ali? Tem tanta coisa que você faz no canal 2... Eu acho que é como o Fluminense, como é que o foco é mais Fluminense, a gente pode botar o FluTV e o Canal 20, pronto. Com o apresentador FluTV e o Canal 20. Porque se sair do Fluminense, aí vai pro Canal 2, que jogada... Aí vem um monte de coisa. Tem mais coisa ainda, não? Tem a Twitch, né? Ah, cara, é, não, acho que basicamente é isso hoje. O resto sou eu nas redes sociais ali, mas... É isso, gente. Então, vamos começar aqui, é o seguinte. A gente vai ter durante toda a semana aqui a presença do Phil, né? Os vídeos vão sair todos os dias, né? Achei que eu ia embora hoje. De segunda a sexta vamos ter o Phil aqui. Sempre às 17h30. Bom horário, não? Bom horário. Horário de malhação, né, cara? Eu gostava muito de malhação. Achei muito bom. Na verdade eu tô até 19h30, né? Aí já deu horário do chocolate com pimenta. Não tem referência. Porque eu queria botar 8h, Phil. Só que 8h, todo mundo abre live 8h, mano. Aí tudo vai ser a pré-live da galera. É, aí os seus vídeos vão entrar em modo de exibição, né? Naquele estreia, né? Então eu vou botar 7h30. 7h30, vou acompanhar. É isso, gente. Phil, fala pra mim um pouquinho, pra galera aqui de casa, né? Galera que assiste o canal, um pouco de como você começou, né? Como você se descobriu. O que você é hoje? Quando você preenche lá no médico a ficha. Felipe, tal. Você se chama Felipe, né? Sim. Profissão. Você coloca o quê? Eu hoje, eu escrevo youtuber, sabia? Youtuber. É. Durante muito tempo eu escrevi empresário, porque eu tinha a muleta de ter outro... De ter a... Não sei se tem empresário também, né? Que a gente tem outras coisas também. Que eu tinha uma empresa de material de limpeza, de cartávios, de família. Mas hoje eu não tenho mais, mas eu coloco youtuber, cara. Como eu consigo me bancar hoje com isso, eu tenho um orgulhozinho. É um bom, bom. Mas fala uma vergonha, assim. É igual tá autônomo. Mas eu acho que é da nossa geração. Cara, eu descobri hoje que ele tinha a minha idade, cara. Ele é mais velho que eu, pô. Tô muito acabado. E aí... Mas eu acho que rola uma coisa desconfortável da nossa geração de falar que é youtuber ainda. Eu acho que a geração que pega com 19, 20 anos, acha muito suave ser youtuber. Ou é uma cabeça errada minha. Não, eu acho que tá bem. Tu vive disso? Você falou, paga as contas. Vivo disso. Paga minhas contas. Paga minhas cervejas. E tu começou com que jogada, né? Ih, tá um pouquinho antes. Comecei com um perfil chamado Insta Arquibancada. Que era um hobby meu de gostar pra caramba de jogo e arquibancada. E aí eu senti a falta de um perfil com foto das torcidas no geral. Isso em 2011, cara. Não era fluminense ainda, era tudo? Não era fluminense. Começou, eu ia viajar pra Porto Alegre e eu queria ir no Olímpico. E eu comecei a botar a hashtag Olímpico e ver fotos. Só que era meio difícil. Na época não tinha localização no Instagram. Aí eu falei, pô, eu sinto falta disso. Aí eu falei, pô, podia criar o Instagram onde a galera fosse no jogo, tirasse... Era um outro Instagram. Um Instagram muito conceitual, né? Não é essa varzinha de hoje aqui. E aí o pessoal ficava pensando em como tirar foto. Eu gostava de levar sério a foto ali. E eu falei, pô, a pessoa vai tirar a foto, vai escrever e está aqui bancada e eu vou repostar uma por dia. E aí deu certo. Aí dali um seguidor meu, bem no começo, virou meu sócio, que é o Felps até hoje. E viramos parceiros, amigos, sócios. E aí começamos com jogada, que aí realmente foi o boom nosso no Instagram, né? Conseguimos chegar a um milhão. Porque jogada começou no Instagram, né? Começou no Instagram. A gente nunca pensei em botar a cara, cara. Nunca gostei de aparecer. Nem sei se eu gosto em dois, acho que dá mais dor de cabeça. O que jogada, eu já peguei, sou da época já do YouTube, né? Lá do Chile. Eu assisti muito, sem sacanagem, né? Puxando o saco não, mas... Tem várias fases, né? Eu participava dos jogos juntos. Por exemplo, quando vocês faziam aqueles jogos de 30 segundos no caderno. Pegava o caderno em casa. Pausava. Pausava e brincava com vocês. Brincava com meus amigos na pandemia. Tipo assim... Cara, na pandemia foi um momento bom. Eu pegava os mesmos quadros de vocês e fazia em casa com meus amigos. Não, eu quero... Tem um... A galera conhece. O Vitor Canedo faz parte. Alguns amiguinhos, o pessoal da IES ali, né? Então eu vejo o pessoal da grade. A gente brinca que a IES é a grade branca e cinza. É o que veio antes ali do pessoal da grade. A gente se reúne em final de ano pra ficar fazendo esses jogos, cara. Só que é só Fluminense. A gente fica ali... Já fomos expulsos dos sites algumas vezes. Porque estamos gritando, perdendo a linha, brigando. Fluminense e ABC, 1997. Escalação, vai. Aí começam aqui a se matar. Gosto muito. Inclusive, na quarta-feira, no vídeo de quarta, vai ter um joguinho inspirado ou copiado. Vamos dizer assim. Lá vai eu perder. Lá vai eu perder. Mas é como é individual, né? Mas você vai ter um rankingzinho, todo mundo que vier, vai participando. Gosto. Mas o que era o que jogada... Você estava explicando antes. Cara... O que você postava antes, que era só Instagram, né? Era jogada. A gente postava jogadas mais bonitas. Ele, caneta. Cara, era aquela pegada na época que estava muito alta. Alguns perfis de fora. E aí, cara, era automático já. Eu lembro de um jogo, eu não vou lembrar qual, que o Marco Júnior faz um golaço. E eu, na arquibancada... Não era essa febre que está hoje, que é uns 50 mil de cem. Era na época. A internet funcionava mais. Era um pouquinho para baixo. E aí, cara, era muito rápido de edição. Eu já procurava ali no GE o lance. Cortava, já editava, botava o vídeo em câmera lenta, voltando a caneta, o gol. Já botava aqueles funkzinhos na moda, remix ali, porque não podia usar a música com direito autoral. Já tinha uns canais que faziam o funk da época e soltava. E aí, viralizava muito. O pessoal via o jogo, quando via uma caneta, o pessoal já ia porque jogada veio. Então, assim, a gente trabalhou muito o Eiffel para essa época. Mas aí, depois, não pôde mais com direito autoral, né? E hoje em dia, o que jogada vive de lance de pelada, pô? Mas todo dia a gente posta 3, 4, 5 lances de pelada. Hoje em dia, não pode botar no Instagram. Nem no Instagram. Pensa que o Instagram é mais terra de... Não, cara. Cara, o Instagram derrubava automaticamente, assim. E aí foi um desespero. A gente tirou tudo. A gente apagou tudo, cara. A gente perdeu dias apagando todas as postagens. E hoje em dia tem só pelada lá. Mas é um dos carros fortes nossos. É o Instagram do que jogada, cara. Eu diria que é uma parte que eu trabalho isso. É. Eu, como eu falei, eu acompanhei muito já na parte do YouTube. Nem comparando... Não tem nada a ver, né? É surreal, como assim. A ideia do joguinho é muito fantástica. Ainda mais pegou essa fase da pandemia e vocês arrebentaram, né? Tipo assim, a visualização... E são vídeos, às vezes, de meia hora, 40 minutos. Cara, eu tinha recebido a mensagem de muita gente da pandemia. Tipo, cara, tá mó perrengue pra mim. Valeu pelos jogos aí, pelos vídeos. Eu deveria ter mandado esse e-mail também, mas eu não mandei. Foi uma fase bem maneira. Eu usei bastante, cara. E beleza. Aí vamos entrar no tema Fluminense, cara. Tu lhe era tricolor desde pequeno? O que que fez você virar tricolor? Sua família? Teu pai? Cara, meu pai é tricolor. Meu pai saiu de casa, eu tinha um ano e meio. Mas eu convivo com ele e tal. E meu padrasto, que é um segundo pai pra mim, também é tricolor. Ó, a sorte. E meu tio, que eu até mandei uma mensagem pra ele aqui agora, também é tricolor. O resto da família é vascaína, cara. Minha mãe hoje é tricolor. Mas a minha mãe é tricolor hoje. Mas o resto da família toda era vascaína. Então, assim, não tinha muito pra onde ocorrer também, cara. Como meu pai era tricolor, o meu padrasto era tricolor e tal. Então, não tinha correr. Minha primeira lembrança, eu lembro muito ali do Fluminense Santos, do Alê. Mas, assim, não lembro nada do jogo. Eu lembro do meu padrasto. Isso é que o jogo é roubar, que o Alê, a gente faz 5x0. É 92. 92? Não lembro. 9x2. A minha memória é meio ruim, né? É 9x2, não é? Você fala isso. A minha memória é horrível. Então, eu sou ruim de data, mas é 9x2. E a minha lembrança também é ruim. Não, é 9x5. Eu começo a lembrar futebol depois do gol de barriga. Antes, pra mim, eu não lembro nada. É 9x5, cara. Esquece. É 9x5. Então, a minha lembrança primeira é do... É 9x5. A minha lembrança primeira é do... Eu tô numa dúvida se o meu padrasto não tava reclamando do roubo da Copa do Brasil de 92. Bem, enfim. Ignorem, tá? Essa parte. Eu não vou lembrar, porque eu só lembro do meu padrasto dando, tipo, xilique em casa, que a gente perdeu um jogo. Não vou lembrar qual. Mas a minha lembrança real é 9x5 e meu pai... Aí, meu pai mesmo, não meu padrasto. Eu tava na casa dele, eu ia pra lá de 15 em 15 dias. Clássico, anos 90, separação, aquelas coisas. Hoje em dia também tem, né? Mas eu espero que os pais sejam mais conscientes hoje. E... Ai, cara, eu acho muito ruim esse negócio de 15 em 15 dias, buscar ter data, hora, pra devolver. Nossa, isso é muito ruim. Hoje tá mais moderno, eu acho. A galera já tá mais... É, espero, né? E eu comigo... Alguns amigos têm até divisão certinha, uma semana cada um. É, eu tenho... Mas é bem malhado. Eu terminei meu casamento e não tem nada disso. Tipo assim... Melhor coisa. Vai pegar ele hoje? Vai lá, vai ver o que é isso. É... E aí, em 1995, eu tava na casa dele. Ele não me levou pro gol de barriga. Ele foi sozinho. Eu acho um absurdo. Não acho isso correto a parte dele. Mas eu tenho orgulho do minifilho que eu já falei essa história algumas vezes. Ele ficou ouvindo no rádio, sozinho. É mesmo? A minha madrasta ficou vendo séries, sei lá. Sério, ficou vendo... Sei lá, Fantástico. Fizem que era domingo. E eu fiquei no rádio, sentado no chão, ouvindo. Gretei na janela de gols que eu memorei sozinho. Viu o jogo sozinho. Então eu tenho orgulho daquele fio de sete anos. Foi dia 21 de junho. Então eu tinha seis. Eu ia fazer sete. Sou de 87. Faz a conta. Não, eu ia fazer oito. Tinha sete, eu ia fazer oito. E ali... Mas bota aí de dois mil pra frente. Aí eu assino como doentinho ali. De dois mil pra frente. Aí começou a frequentar o quê? Com 17, 18? Cara, eu sempre frequentei. Depois disso daí, já foi algumas vezes. Meu primeiro jogo foi esse americano. Em Laranjeiras, que eu não faço a mínima ideia que Carioca era esse. Mas é meu primeiro jogo no estádio. Meu pai, durante uma época, eu fui... Ela pegou a Laranjeiras, né? Peguei, peguei. Foi alguns jogos. Eu fui um, mas eu não lembro, cara. Meu pai, durante uma época, foi policial. Não, foi policial durante a vida inteira, né? Ele tá aposentado. Mas ele era o responsável pelo policiamento de Laranjeiras. Ele era... Acho que era o segundo batalhão ali. Ok. E aí ele ficava atrás... Eu vi alguns jogos atrás do gol. Joguei no intervalo, ficava chutando bola com gandula. Ficava fazendo isso ali. E no Maracanã foi o Fluminense Palmeiras. Se eu não me engano, o Rio São Paulo. Foi o meu primeiro jogo. Também não lembro direito que ano foi isso. Mas aí sempre ia. Em dois mil eu vou sozinho. Com 13 anos eu vou sozinho. Oi, vai. Cara, leia sozinho, tá? Porque eu achei muito sozinho. Meu padrasto, eu morava na Tijuca. Meu padrasto pegava o carro. Me levava na porta. Aí eu assistia com meus amigos. Sozinho pra caralho. Voltava pro Belino e me pegava. Tá sozinho, tá sozinho. Eu fiquei ali, bota aí, 2000, 2001 fazendo isso. E aí depois fui partir. Comecei a ver sozinho os jogos. E desde aí, cada vez mais doentinho. Show. Gosto muito. É, e você ainda teve a, não sei se eu acho que é sorte, né? De cair ali na Flu TV, cara. Conta pra gente como é que foi essa história. Como é que... Às vezes não é, às vezes não acho sorte não. É, tem seus prós e seus contras, né? Cara, tem seus prós e seus contras. Eu sinto falta de poder só ver um jogo. De poder ir pro Maracanã e fazer a pré e ficar bebendo. Você começou ainda como comentarista, não foi? Eu comecei na pandemia como comentarista. Isso eu acho maneiro pra caramba, tipo assim, tu ainda teve a coragem de chegar lá e falar assim, ó, me tira da comentarista porque eu quero ver o jogo do estádio, não foi isso? Foi. E, porra, qualquer um, não é qualquer um que faz, tu não quer sair da fase. Não, eu ia passar mal, cara. Fica com medo de perder, né, Dito? Eu fiz dois jogos, assim. Cara, foi tudo muito sem querer, assim. Até porque eu não me considero zero um comentarista. Eu fui, eu fui naquele primeiro fla-flu do Rafinha perde o pênalti ali, eu fui como convidado pra ser torcedor, pra entrar dois minutos na transmissão, algo assim. Foi a pandemia, Jornalão. Foi o jogo com a maior visualização da história do YouTube. Ah, o melhor. Era bizarro ali. Uhum. E aí no segundo já aparecia um pouco mais, e aí quando começou o Brasileiro, fizeram um projeto onde tinha o Anderson narrando, não tinha o Boteco ainda, o Boteco não existia, era o Anderson narrando, o Marcelo Pires, o Marcelinho fazendo os comentários com o Boteco, que realmente ele é comentarista, e eu tava ali pra fazer um lado do torcedor, pra dar uma aliviada ali. O Marcelinho sai, aí logo com quatro, cinco rodadas fazem o Boteco, o Marcelinho sai com quatro, cinco rodadas ali, por muitos particulares, e aí me liga e eu pergunto se eu assumo o B.O. de comentarista. Cara, eu disse que sim, eu fico nessa de eu sou foda-se pra caralho, tanto faz, mas durante, bota aí seis, sete meses, um dia antes do jogo eu sentava, vi os melhores momentos, é que eu não conto essas coisas, né? Mas, assim, o Fluminense, eu vou ser bem sincero, eu não estudava nada de Fluminense, até porque a gente vive isso e tal, né? Mas, assim, Fluminense é de Bougu Bragantino, eu vi os cinco jogos de Bougu Bragantino, aí eu tinha informações, eu falei assim, o Bougu Bragantino finaliza muito ele fora da área, ele ataca muito pela direita, o Luan Cândido é um ótimo lateral. Os últimos três jogos. É, me dava uma segurança, até porque, assim, como é só imagem, né, é só áudio, com a imagem na gente não dá pra ficar calado, eu tenho que dar o respiro do ânimo, isso que tá narrando. Então, quando ele ficava em silêncio, eu tinha que entrar, então eu precisava de algumas informações. E aí fui levando, e aí quando voltou a torcida, eu achei que ia levar de boa até o final do ano, eu falei pra todo mundo, não, até o final do ano eu seguro aqui, depois eu vejo o que eu vou fazer. Deu o primeiro jogo, foi até o Goianiense, o Goianiense ou foi Fortaleza? Que abriu, a gente perdeu dois a zero. A gente perde os dois, o empato não perde, esses dois não dava, quando eu volto eu posso ganhar, é a informação. E aí eu falei lá dentro, pô gente, não vou aguentar, cara, eu vou morrer aqui, eu fico passando mal na arquibancada, meus amigos estão lá, e aí me jogaram de vez pro Boteco, e aí eu fui, agora eu não comento mais o jogo não. Você encaixou bem, né? Cara, eu acho que o Boteco foi tomando uma forma, assim, né, hoje eu falo, e falo numa boa, já teve época do Boteco que era chato assistir, mas faltava muita coisa ali. É, vou ser sincero contigo, o Boteco eu nunca assisto ao vivo, né, porque eu tô sempre lá na presa do Maracanã, né. Sim, sim, sim. É um horário meio... E eu acho que uma galera. A não ser quando é jogo fora, né, jogo fora, tu liga ali a TV desde cedo e tal. Mas era um conteúdo meio frio pra você ficar assistindo depois, eram meio que umas entrevistas. Hoje ali, eu acho que muito por uma dinâmica minha, que eu era hoje, uma química ali, cara, um cara que eu sou fã, um cara que eu sou fã demais, e era fã desde adolescente, assim, expondo um pouco a idade dele. E aí, cara, hoje, eu falei pra ele isso ontem, numa reunião que a gente teve, tive uma reunião com ele ontem, e eu falei, cara, o Boteco hoje, se a gente ligar o Boteco hoje sem nenhum... O convidado faz muita diferença. Mas se você deu uma merda, o convidado faltou, a gente leva o Boteco nós dois, durante duas horas, tranquilo, um sacaneando... E tem gente que vai assistir o Boteco hoje pra ver que eu sacaneando ele, ele sacaneando, ele me expondo, desse jeito dele. Então, eu acho que pegou uma forma o Boteco. É isso, cara. E já conseguiu se adaptar, né, tu ainda chega antes do Boteco, tomar uma cervejinha lá fora, né, como é que é o teu dia de jogo? Eu tenho que entrar no Maracanã três horas antes, né, então, porque duas horas vai ligar o Boteco, então eu tenho que chegar uma hora antes ali pra cadastrar, pra entrar tudo direitinho. E eu preciso de duas horas de pré-jogo meu. Então, se o jogo é nove horas, eu chego cinco horas antes, entendeu, porque eu tenho duas horas no bar sozinho, minha hora no bar... Tu chega no minimarket quando tá abrindo ali, tu pode ter que sentar na mesa, né? Eu não tô mais em minimarket, eu tô em crise no minimarket. Um abraço, minimarket. Tô em crise no minimarket. É, né? Tô, não vou expor não, mas eu tô em crise no minimarket. Mas eu vou... Um abraço pra Raíssa. Vai, eu preciso de um boteco. E às vezes eu nem vou, cara. Às vezes eu preciso mesmo. Sei lá, parece loucura na minha parte. A Monique, minha namorada, vive reclamando disso. Ela fala, cara, pra que você tem que sair agora pra ver? Eu falei, cara, já me incomoda não ter esse lado torcedor da pré. Então eu preciso ter a minha pré, nem que seja sozinha. Até porque é difícil arrumar alguém que tope cinco horas antes do jogo. Então eu sento às vezes no bar, na esquina da minha casa ali, tomo três, quatro cervejas, tomo minha Genebra, fumo meu cigarro e vou pro jogo, cara. Mas eu preciso ter esse momento. Como se fosse uma parada minha. Esse é um ritual meu que eu preciso ter. Eu sou meio... Não é superstição o nome disso não, porque eu não acredito que isso melhore ou não a performance. Mas eu gosto de rituais. Eu gosto de manter um ritual. Termino o boteco, corre lá pra arquivancada pra sul, né? Eu termino na hora do jogo ali, faltando cinco, dez minutos. E aí quando é no Maracanã é maravilhoso. Eu saio andando ali e tal. Quando é em Laranjeiras aí eu tenho que ir. Quando eu vou ver o jogo em casa, eu pego um Uber ali e vou assistindo no Uber. E aí chego, pego 15 minutos de jogo. Agora o foda era Libertadores e Sula, porque não pode fazer no local, não era Maracanã. E aí eu tinha que fazer mototaxi, Maurício Soneca. Ele me pegava ali e fazia Laranjeira e Engenhão em dez minutos. E aí dava um cag... E eu não dava de moto, tá? Eu não dava de moto, cadê ele. Cadê ele? Cadê o Fluminense, pra poder ver o jogo na arquibancada. Tudo pelo flu. Tudo pelo flu. Espero que esse tudo fique só o medo, porque eu tenho medo de moto muito sério, cara. Eu odeio aquilo ali. Não é saudável. Eu sou apaixonado, mas também não tenho coragem de comprar, não, porque... Não, eu tenho muito medo. É muito perigoso. Mas é rápido, meu, o negócio chega rápido. É, chega rápido. É isso, gente. Filho, tem muita coisa pra falar contigo ainda. Hoje é o vídeo de segunda-feira. A gente vai estar com o Filho terça, quarta, quinta, sexta. Então, quem ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí no canal, que é importante pra vocês lembrarem dos vídeos. E vai ter muito assunto ainda. Eu quero falar sobre a tal da grade, que eu acho muito maneiro. É bom esse timezinho, dá pra eu reagir no Cafil, né? É 20 minutos? Se fosse uma hora, eu ia ficar com o Filho ali. Cara, eu vou reagir isso aqui. Vou ser sincero contigo. Vou me abrir aqui um pouco pra você. Tava, pô, queria fazer uma coisa mais do que o vlog, né? Porque o vlog demora muito, às vezes. Pô, a gente ficou cinco jogos fora, mano, agora. E um só que foi em volta redonda. Então, tipo, fica aí. Eu quero, pô, crescer com o canal, eu quero botar mais conteúdo e não sabia o quê, né? Notícia, cara. Eu não tenho paciência. Eu acho que, pô, ficar gravando dois, três vídeos por dia... É, aí deixa pra pôr a chata do Gabriel Amaral. Chato pra caralho. Deixa pro Gabriel, deixa pro Capuano lá do central, deixa pra... O Capuano não dá notícia também. É, eu nem sei até hoje o que ele faz. Aí eu falei, pô, não vou na notícia. Aí eu pensei no podcast e tal. Foi o Vinícius, que eu falei, era a espadão do tricolor. Eu falei, no podcast, pô. Bom, bom podcast. Bom podcast. Na moçana, eu falei que assiste bom podcast. Maravilhoso. Estrutura foda. Aí eu falei, pô, o cara botou uma estrutura foda. Falei... Também não vai me foder. Tem um podcast da Flutv. Aliás, eu sei que vai ser... Não posso falar ainda. Um bom próximo convidado, tá? É. Um jogador do elenco ali. Ah, então já acho que eu sei quem é. É ex-jogador? Não, é um jogador. Ah, jogador. Então. Aí eu falei, pô, no podcast eu também fiquei com essa porra. E eu acho que o pessoal não tem muita paciência de assistir tanto tempo e tal. Falei, cara. Vou chamar a galera pra tomar uma cerveja. Vai ser uma semana de convidados. Vou fazer uma amizade, vou tomar uma cerveja, gravo uma vez só. E tem conteúdo pra semana inteira. Sim. E eu acho que é uma coisa diferente que ele fez. Eu achei legal essa ideia da semana do Phil, semana do JG, semana do Vinícius. É isso. E o quadrilha da semana. Me pegou isso. Espero que a galera goste também. E acompanhe aí, beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal, gente. Por favor. É isso, gente. Um abraço. E até amanhã com mais um vídeo aqui com ele, Phil. Eu. E até amanhã.